Essa solda aí ficou feia, pode cortar e fazer outra, essa aí não vai segurar não, viu? Mas rapaz, será que nessa vida eu ainda vou aprender a soldar ainda? Olha o que o Caba falou da minha solda, cara, tá doido. Até eu não tô mais confiando nessa solda aí.